Música Olha, o que você vê aí são imagens de uma apreensão de aproximadamente meia tonelada de maconha que foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal em um posto de combustíveis à margem da BR-381. Essa droga estava em um caminhão que tinha como destino a cidade de Vitória no Espírito Santo. A droga foi apreendida pelos policiais que chegaram aqui no posto para fazer uma simples pensão. Viram um homem suspeito, seguiram esse homem, viram ele entrando no caminhão, foi feita a abordagem e ele confessou que transportava a droga. Você vê aí que os policiais utilizaram o trabalho de um cão farejador. O bicho não teve nem muito trabalho para localizar a droga e logo depois ele ainda recebeu aí a sua recompensa pelo trabalho porque assim funciona o trabalho com um cachorro farejador. Vale lembrar que essa é apenas mais uma grande apreensão de maconha nesse domingo. Na madrugada foram apreendidas 517 barras de maconha na cidade de Caratinga, pesando aí mais de 700 quilos. Você vê que a droga é muito bem embalada, é um processo profissional, industrial e essa droga, claro, não é produzida no Brasil. Ela vem aí da região fronteiriça dos outros países da América Latina. Obrigada. Obrigada.